Bem, e deixando de lado esses comentários, na ponta da linha, nós vamos conversar com o general Eduardo José Barbosa. O general Eduardo José Barbosa é presidente interino do Clube Militar. E ele é um dos responsáveis por um documento muito interessante, intitulado Para um Brasil Melhor. Nesse momento em que a gente discute aí as possibilidades, inclusive, de caminhos para o governo Bolsonaro, é importante ouvir o Clube Militar, que se manifestou de maneira muito importante no mês de setembro, através justamente desse documento. É sobre isso que iremos conversar com o general Eduardo. General Eduardo José Barbosa, bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvinte da Rádio Bandeirantes. É um prazer estar aqui com vocês. O prazer é tudo nosso, general, e eu já lhe agradeço a gentileza dessa conversa. O Clube Militar tem uma tradição muito importante na nossa história, em torno do debate a respeito dos caminhos do Brasil. E nós observamos com muita atenção esse documento, datado do dia 24 de setembro desse ano, e intitulado Para um Brasil Melhor. Nos chamou muita atenção, especialmente, o diagnóstico que é feito a respeito da situação geral do Brasil, bem como o que vocês chamam de pressões sobre o Estado. Me parece que essa situação geral do Brasil, onde vocês apontam, por exemplo, o porte estratégico significativo do nosso país, me perdoem, mas a dificuldade para transformar isso em poder. Ao mesmo tempo, é localizado a existência de nichos de pobreza preocupantes, uma grave crise política, econômica e psicosocial, uma infraestrutura logística deficiente, entre outras questões. E, ao mesmo tempo, é situado nesse documento as enormes pressões que existem sobre o Estado. E é em função disso que são estabelecidas também algumas medidas a adotar. Eu gostaria de conversar, general, especialmente a respeito disso, por conta da seguinte observação. No campo dos diagnósticos, especialmente dessas chamadas situações existentes hoje no Brasil, me parece que todas elas se remetem a uma situação muito perigosa que nosso país passa, decorrente da dependência econômica e do seu consequente subdesenvolvimento para o país. Nós já tivemos aí momentos na nossa história onde, claramente, o objetivo do país era superar o subdesenvolvimento. Essa discussão, de alguma maneira, ficou para trás, mas as consequências estão aí no nosso país. Eu levanto essas questões, general, pelo seguinte. No campo das medidas a adotar, me chamou muita atenção uma influência do que nós poderíamos apontar, uma influência de recomendações de natureza liberal. É falado claramente aqui, em termos de medidas a adotar como fundamentos econômicos, a disciplina fiscal e a priorização de gastos, a reforma tributária e a liberalização financeira, a liberalização comercial e o regime cambial, investimentos estrangeiros, privatização e desregulamentação. Eu queria que o senhor explicasse melhor essas questões, porque, aparentemente, são medidas que aprofundariam para o nosso país a dependência econômica, que, do nosso ponto de vista, está na raiz desse subdesenvolvimento. Por que essa adesão a essas ideias ditas liberais, general? Ok, Paulo. Muito obrigado aí pelas suas colocações. Inicialmente, deixa eu explicar um pouco a ideia desse documento, porque eu acho que é importante o ouvinte também saber por que o Clube Militar se manifestou a respeito desses problemas. Então, claro, o nosso clube representa um tipo de sócio que, claro, veio basicamente o oriúmulo da família militar, tem um pensamento realmente um pouco até mais patriótico do que o normal, vamos dizer assim, né? Então, a gente sempre pensou muito em país em primeiro lugar e procurando deixar realmente a parte política de lado, sem entrar muito fundo, até porque o nosso estatuto não permite discutir questões políticas partidárias. Mas, de qualquer forma, quando nós assumimos lá, juntamente com o general Mourão, que é o vice do Bolsonaro, nós assumimos o Clube Militar no mês de junho, o general Mourão não era ainda candidato a participar da chapa do Jair Bolsonaro, os dois são sócios do clube, evidentemente, mas o general Mourão até já tinha sido sondado, mas ele, quando nós assumimos, não havia realmente ainda a previsão de que ele fosse realmente ser o candidato a isso. E surgiu essa ideia, como nós tínhamos já, naquela época, muitos candidatos que seriam oriundos no meio militar, nós já tínhamos conhecimento disso, mais de 100 candidatos em todo o Brasil, muitos desses candidatos da área militar começaram a procurar o clube e perguntar se o clube, de alguma maneira, poderia auxiliá-los nas suas campanhas, não, claro, entrando na parte política partidária, mas dando ideias sobre propostas de governo, ideias que eles pudessem, inclusive, defender durante suas campanhas. Então, nós abraçamos essa causa de tentar auxiliar, porque a gente pensou que auxiliando esses candidatos, a gente também está auxiliando o Brasil, procurando, então, fazer esse diagnóstico e fazer algumas sugestões de como esses futuros dirigentes da política poderiam auxiliar o Brasil. Como eu disse, o general Mourão não era candidato ainda, ele começou a receber sugestões de assuntos que nós poderíamos contar e, por coincidência, ele me passou esse encargo de consolidar esses documentos e depois preparar o documento final que eu levaria para a discussão com ele, para a aprovação dele. Nesse meio tempo, então, o general Mourão, isso já foi no início de agosto, ele foi confirmado, então, como candidato na chapa do Jair Bolsonaro, teve que se afastar do clube e, pela própria data do documento, se eu não me engano, foi 24 de setembro, então, o general Mourão já estava fora. Então, acabou que esse documento não foi discutido com ele, a versão final, essa que nós elaboramos e difundimos, não chegou a ser discutido com ele porque ele teve que se afastar do clube, inclusive, oficialmente, se licenciou do clube para poder participar da campanha, já que o clube não pode entrar nessa área da campanha política partidária. Então, nós finalizamos esse documento com base em diversas propostas de amigos do clube, sócios do clube, amigos de candidatos, enfim, fomos recebendo e elaborando então essa documentação. Esse documento, ele não é uma expressão 100% da verdade. Então, eu diria que muitos pontos dele realmente podem ser até contestados e isso é saudável. A ideia desse documento era apresentar ideias para que fossem, no mínimo, debatidas. A gente não acredita que todas essas ideias aí realmente podem ser implantadas, mas são ideias a serem debatidas. E agora, então, vamos especificamente a essa parte que você falou, mais voltada aí para a área econômica, realmente, porque no entendimento do pessoal que eu sugeri isso daí, é que o Brasil, desde que a globalização tomou conta do mundo, particularmente na área econômica, o Brasil vem ficando meio de fora desse processo da globalização. E hoje em dia, nós entendemos que a economia mundial ela é muito linkada uma na outra. Então, são elas de uma corrente em que países procuram, às vezes, ou países ou empresas procuram colocar desenvolvimento econômico em países a quem lhes interessa, e às vezes isso pode ajudar a criar emprego nesses países. Nós temos um exemplo muito clássico, por exemplo, que é a China, em que dizem que a mão de obra é muito barata. Então, várias empresas americanas, por exemplo, embora o regime vigente na China seja contrário àquilo que o Estado de Líder acredita, mas muitas empresas foram colocar sedes das suas fábricas, enfim, das suas indústrias na China, porque é uma mão de obra um pouco mais barata e é uma mão de obra qualificada. O mesmo, por exemplo, acontece no Brasil com algumas empresas. Nós temos várias multinacionais aqui que, embora elas remetam parte desse lucro para as suas sedes fora do Brasil, mas elas criam muito emprego aqui. E o Brasil, então, vem ficando meio afastado. O Brasil começou a criar dificuldade para que essas empresas viessem para cá. E isso aí, no nosso entender, no entender também daqueles que fizeram essa sugestão, a gente deveria se abrir um pouco mais para permitir, para facilitar que mais empresas venham para cá e com isso gerem empregos aqui e acelerem a nossa economia também. Então, de um modo geral, essa seria a ideia, da gente poder se abrir mais e se alinhar mais com essas grandes empresas internacionais que poderiam fazer negócios aqui. Agora, o senhor acredita que esse caminho seria o melhor para termos um desenvolvimento que, por exemplo, nos favorecesse no campo do desenvolvimento da ciência e tecnologia, no campo do fortalecimento do nosso próprio país como uma potência econômica? Eu lhe pergunto isso pelo seguinte, nos últimos anos, e principalmente desde os anos 90, um dos movimentos mais importantes que temos tido na economia brasileira é a desnacionalização do nosso parque produtivo. Essa chamada globalização tem permitido cada vez mais um controle por parte de empresas estrangeiras do nosso espaço produtivo, do seu ponto de vista objetivo, mas com consequências muito graves dentro do nosso país. Nesse sentido, eu confesso que eu não entendo muito quando o senhor afirma que a globalização nos deixou meio de fora. Eu preferiria caracterizar a nossa situação como uma inserção nessa globalização de modo muito acanhado. Nós temos nos transformado na verdade em fornecedores de matérias-primas, em exportadores de produtos agrícolas e minerais e ao mesmo tempo em forte importador o nosso país de peças e equipamentos que a gente imagina um projeto nacional de desenvolvimento poderia fazer com que esses produtos que hoje importamos viessem a ser produzidos aqui dentro. Mas para isso necessitaríamos de uma nova dinâmica econômica e não essa da subordinação na verdade às empresas multinacionais. É ok, Paulo. Eu diria que você está 100% certo e eu acho que a gente talvez esteja falando da mesma coisa só que de forma diferente. Nós concordamos. Então, vamos primeiro separar algumas atividades de ciência e tecnologia no nível estratégico e essas tem que ter um domínio nacional de 100%. Então, um exemplo mais recente que no Brasil lançou o seu primeiro satélite de comunicações totalmente nacional ou totalmente controlado pelo Brasil e isso é uma questão estratégica que a gente tem que desenvolver realmente toda a tecnologia aqui no Brasil porque isso aí tem que nos pertencer e tem que ser controlado por nós. Mas quando a gente fala, por exemplo, de outros tipos de indústria e aí eu digo você está 100% certo, exatamente porque a gente tem que sair dessa situação de ser um país exportador de matéria-prima e importador de grandes tecnologias. Mas muitas vezes isso ocorre também por esse fato porque a gente cria dificuldades para essas empresas montarem seus parques aqui no Brasil e isso se a gente negociar muito bem negociado a gente pode fazer com que essas empresas venham para cá criam emprego aqui, fabriquem aqui esses produtos acabados de mais tecnologia e também contra inserência de tecnologia. Então, aos poucos com o passar dos anos a gente vai aprendendo a nessa tecnologia também e isso pode nos ser benéfico também. É evidente que uma indústria que produz uma tecnologia de ponta, vamos citar o caso da Embraer, por exemplo, a Embraer ainda é muito dependente de peças de aviação que ela tem que importar pronta, para as turbinas, nós não fabricamos turbinas aqui, talvez não interesse também fabricar, porque seria uma grande fábrica talvez para pouco consumo, então de repente seja melhor para a Embraer importar essas turbinas. Mas vamos dizer que tem outros produtos aviônicos que a gente pode montar um parque de fabricação aqui, aos poucos nossos pessoal, nossos engenheiros vão aprendendo essa tecnologia e isso vai servir também para ser disseminado para outras áreas, então a gente passa a ter uma tecnologia nacional. um exemplo que aconteceu isso, que eu acho que o Brasil é pioneiro no mundo, é o caso, por exemplo, dos motores flex dos nossos carros. Embora as empresas, as grandes fabricantes de automóveis sejam multinacionais, não sejam no Brasil, mas a tecnologia é toda brasileira, isso foi inventado aqui no Brasil quando nós tivemos o problema do proálcool, então os nossos engenheiros, mesmo trabalhando nessas multinacionais, aqui no Brasil, produziram esses motores flex que até hoje são utilizados e começaram agora a ser utilizados em outras partes do mundo também. Agora, a gente só vai conseguir aumentar e melhorar a indústria brasileira se a gente em um determinado momento, negociando muito bem, é claro, como eu falei, deixando de fora as tecnologias estratégicas, mas a gente tem que atrair essas empresas internacionais que já possuem essa tecnologia pronta para montarem parques aqui para que aos poucos os nossos engenheiros, os nossos acadêmicos, os nossos estudantes venham também aprender essa tecnologia e ao mesmo tempo passem a utilizar esse conhecimento para produzir novas tecnologias. E com isso aí a gente estaria dando um passo grande para o desenvolvimento do nosso parque nacional também. General, para uma perspectiva de autonomia no nosso desenvolvimento, há três áreas que muito nos preocupam nesse momento. Em primeiro lugar, é justamente essa que o senhor citou, essa negociação em curso entre a Boeing e a Embraer. Como é que o senhor vê essa questão? Como será possível a Embraer escapar desse cerco que me parece a Boeing opera nesse momento, inclusive com a possibilidade de nós perdermos ainda o pouco que nos resta de autonomia em torno dessa área da aviação, que é fundamental inclusive para o desenvolvimento da nossa engenharia de uma maneira minimamente independente. O senhor é a favor desse acordo entre a Boeing e a Embraer? Essa é uma pergunta até difícil de responder. É claro que essa não é uma área que eu domino. O acordo que está sendo feito entre a Embraer e a Boeing também é um acordo que até por questões óbvias ele está muito fechado então poucas pouquíssimas pessoas têm acesso ao conteúdo dessas negociações então eu não saberia dizer se é um bom acordo ou não o que eu posso falar vamos ver neste sentido sem dizer se eu sou contra ou a favor como eu falei eu não conheço o acordo em si mas o que a gente tem conhecimento que a gente tem ouvido falar é que essa ideia surgiu fruto de uma de uma outra fusão uma outra junção outra coisa que foi feita com uma concorrência da Embraer que é a Bombardier do Canadá que fez um acordo de também desse parecido com a empresa a europeia né Airbus da Airbus exatamente e com isso a Boeing se sentiu ameaçada por esse acordo dele e procurou no mercado internacional e aí encontrou da Embraer de repente um parceiro interessante já que a Embraer também concorre diretamente com a Bombardier então a Boeing acredita que encontrou na Embraer um parceiro interessante para que eles juntando forças possam também competir com essa nova força que foi criada entre a Airbus e a Bombardier então é difícil dizer que se é um acordo bom ou não eu acredito que os órgãos do governo brasileiro estão estudando bem isso porque a Embraer não pode fazer nada que não tenha o aval do governo brasileiro já que a Embraer também tem uma parte de fabricação de aeronaves militares então isso tem que ser tudo acordado pelo governo brasileiro e eu acredito que vai passar pelo congresso também a aprovação desse acordo então é mas é difícil discutir se ele é bom ou é ruim porque a gente não conhece os termos mas eu imagino que pode trazer sim alguns benefícios para a Embraer eu já ouvi falar por exemplo que a Embraer também teria pessoal trabalhando na Boeing lá nos Estados Unidos como a Boeing o principal objetivo da Boeing é que essa nova empresa ser fundada iria funcionar aqui no Brasil o que de repente é uma coisa boa também vai criar empregos por aqui então mas é difícil dizer exatamente se o acordo na totalidade é bom eu acredito que vai ser bom se ele for aprovado né porque se ele não for bom eu imagino que o governo e o congresso também não vão não vão aprovar essa não é a fusão pelo que eu ouvi dizer seria a criação de uma terceira empresa para determinados nichos da aviação comercial exatamente para poder concorrer com aquele consórcio Airbus Bombardier mas eu não tenho realmente mais detalhes para dizer mas eu acho que isso vai ser uma negociação longa e vai ter que ter o aval do governo e do congresso então a gente tem que esperar para saber compreendo agora general as duas outras questões dizem respeito a problemas nacionais desafios nacionais que fazem parte de alguma maneira das preocupações históricas das nossas forças armadas a segunda dessas questões diz respeito a nossa Amazônia Amazônia Verde nos preocupou muito em primeiro lugar o processo de internacionalização da Amazônia que já vem de décadas e em segundo lugar declarações que foram feitas especialmente pelo candidato Bolsonaro e pelo próprio general Mourão a respeito de se contar com a cooperação estrangeira para o desenvolvimento da Amazônia especialmente da expertise norte-americana nos chamou muita atenção isso porque nós sempre observamos no corpo das forças armadas uma preocupação muito grande por exemplo com a necessidade de defendermos a Amazônia o que mudou especialmente em alguns setores pelo menos da área militar porque pelo menos o Bolsonaro e o general Mourão de alguma maneira se expressaram de maneira otimista ou positiva frente a essa chamada cooperação internacional que convenhamos até os dias de hoje não produziu muitos frutos positivos para o nosso próprio país porque que agora os americanos poderiam ser grandes parceiros para um aproveitamento mais adequado das imensas riquezas da Amazônia Verde bom eu realmente eu desconheço essa essa convocação do Bolsonaro e do próprio general Mourão a esse respeito mas nós temos aqui no meio militar mas eu também não posso falar pelo exército claro isso aí que eu falo é o próprio exército mas eu já tive a felicidade de se vir na Amazônia por dois anos o general Mourão também já se viu na Amazônia e por coincidência até nós estivemos lá na mesma época conhecemos relativamente bem os problemas da Amazônia e aí eu posso dizer por esse conhecimento não pelo que eles falavam que realmente eu não tenho conhecimento de qual é a ideia deles a respeito mas uma coisa que a gente ressentia muito na Amazônia é que a ingerência estrangeira na Amazônia estava descontrolada como está ainda um pouco descontrolada nos dias de hoje então nós temos mais ONGs na Amazônia que por exemplo ONGs na África onde tem populações inteiras lá morrendo de fome e precisando realmente de ajuda internacional então isso é uma coisa que causou sempre causou muita estranheza tem estudos lá na Amazônia por exemplo que dizem que muitos missionários que lá estão não são missionários de coisa nenhuma na verdade são geólogos que estão ali se passando por missionários para na verdade estarem fazendo estudos sobre as riquezas na Amazônia etc então o que sempre foi defendido pelo pessoal que conhece bem a área da Amazônia é que o governo realmente tinha que passar a ter um controle mais cerrado sobre as as organizações que trabalham na Amazônia para que a gente tivesse o controle de quem está lá e uma coisa que talvez o americano possa ajudar ou outro país qualquer é com relação a tecnologia por exemplo nós temos satélites americanos e é claro eles vendem imagens ou podem de repente até ceder é gratuitamente dependendo de acordos que possam ser feitas eles fazem mapeamento de solo eles fazem mapeamento de desmatamento de uma maneira muito mais precisa do que nós fazemos porque eles têm uma tecnologia muito melhor que a nossa então esse tipo de tecnologia não importa se ela é americana ou europeia ou de quem for em algum momento um acordo desses com uma empresa dessas para que essa tecnologia possa ser utilizada para a preservação da Amazônia eu acho que ela seria benéfica para o Brasil também da mesma forma que a gente poder controlar melhor aquelas organizações principalmente as não governamentais ou missionárias ou religiosas o que quer que seja que estão atuando na Amazônia que podem em muitos casos estarem simplesmente fazendo doutrinação de comunidades indígenas para depois buscar uma liberação da Amazônia liberação de uma nação indígena para que na verdade no fundo o que eles querem depois é explorar aquelas riquezas que lá existem essa foi uma preocupação sempre que os militares tiveram essa preocupação eu não acredito que tenha que tenha mudado mas isso realmente vai caber ao governo como você colocou aí que o Bolsonaro e o Morão tem declarado para a gente talvez sim procurar novas parcerias mesmo que internacionais no sentido de buscar tecnologias que possam nos auxiliar a preservação e o melhor controle do que acontece na Amazônia então acho que seria talvez nesse aspecto que essas parcerias possam realmente ser benéficas para o Brasil Nós temos uma tradição general aqui no nosso programa de debater os problemas nacionais e já observamos muitos alertas inclusive de oficiais generais das nossas Forças Armadas com relação justamente a essa participação das ONGs estrangeiras ou mesmo da influência de estrangeiros junto a populações indígenas inclusive na nossa fronteira agora convenhamos a ameaça maior me parece da Amazônia não vem nem de ONGs nem dos índios vem justamente dessas grandes corporações norte-americanas principalmente e a sua própria tecnologia existe hoje um mapeamento da Amazônia que coloca muitas vezes pelo menos essa nossa impressão o imenso potencial de riqueza da Amazônia muito mais acessível aos americanos do que propriamente aos brasileiros o Brasil inclusive precisa conhecer melhor a Amazônia e por isso nós nos preocupamos por fim general a terceira questão diz respeito a Amazônia Azul e particularmente a riqueza do pré-sal nós consideramos que a Petrobras teve uma vitória extraordinária ao descobrir o pré-sal ao viabilizar a produção a baixíssimo custo desse óleo bastante rico que é o óleo do pré-sal um óleo leve de altíssima qualidade e ao mesmo tempo estamos observando que me parece que a política em curso e que tenderá a ser aprofundada é vender esse pré-sal a Petrobras inclusive teve um forte endividamento nos últimos anos para viabilizar essas conquistas importantes desde a detecção do pré-sal como os estudos para viabilizar a sua exploração e a sua própria produção agora o que a gente observa é que esse óleo riquíssimo está sendo entregue através dos chamados leilões o clube militar sempre teve uma tradição importantíssima de defesa do nosso petróleo eu lhe pergunto o senhor acha que o caminho que o Brasil tem é de se transformar de fato num exportador de óleo óleo bruto antes de responder a sua pergunta eu vou só voltar a que você fez uma colocação final sobre a Amazônia pois não só para complementar aquele avião se me permite é realmente os americanos com a tecnologia que eles possuem eles já tem realmente o mapeamento de toda a Amazônia isso aí não há dúvida nenhuma eles tem eles tem eles tem mapeamento do mundo inteiro isso nós sabemos disso a tecnologia deles permite isso eles conseguem ver uma placa de carro lá do satélite eles tem a Amazônia toda mapeada o que talvez seja interessante para o Brasil é que a gente possa através de um acordo que eles repassem para a gente essas informações que eles já têm o problema é que hoje eles têm e nós não então a gente pode de repente num acordo com que eles repassem para a gente se a gente conseguir o problema do americano é o seguinte ele repassa a tecnologia se ele souber que ela está sendo bem utilizada se não ele não repassa então se o Brasil conseguir comprovar num acordo em que essa tecnologia ou essas informações que eles passariam seriam bem utilizadas por exemplo para preservar para prevenir desmatamento etc etc então eles fazem isso às vezes até de graça porque eles têm interesse também em que a gente controle porque eles consideram aquilo ali como se fosse um pulmão do mundo né então mas enfim eu acho que isso aí são questões a ser tratadas a nível de governo e com certeza o Bolsonaro o Mourão e a equipe e o governo terão plenas condições até pelo conhecimento como eu falei que o Mourão tem da Amazônia e o Bolsonaro acredito que tem algum também com certeza eles vão fazer uma coisa que seja bom para o Brasil mas que não é não é necessariamente entregar para os americanos qualquer tipo de informação da Amazônia que eles já têm efetivamente eles já têm eles não precisam que a gente faça informação nenhuma bom com relação a nossa Amazônia Azul é claro que isso é um assunto que diz respeito mais a Maria eu acho que alguém de Maria pudesse falar até um pouco melhor sobre a Amazônia Azul já que o clube militar e a minha formação também é essa mas é claro que a gente conhece alguma coisa a gente estuda o assunto e essa questão especificamente da Petrobras eu tenho certeza que é um assunto também que vai dominar as discussões no nível de governo de Bolsonaro do Morão com a equipe econômica o que é melhor eu tenho certeza que a decisão que eles tomarem é aquilo que eles acham que é o melhor para o Brasil então eu não sei dizer exatamente o que eles pensam em fazer eu vi alguma coisa sendo dita sobre talvez uma parcela de atividades desenvolvidas pela Petrobras que possam ser privatizadas talvez alguma coisa mas eu não saberia dizer o que é mas isso tem sido falado em alguma coisa mas que o principal foco da Petrobras esse tema nem seria sob controle do governo brasileiro mas eu tenho certeza que esse estudo vai ser um estudo aprofundado muito debatido e também vai envolver o congresso esses leilões por exemplo de Tressal não são invenção de Bolsonaro e Morão isso já vem ocorrendo há alguns anos o que eu posso talvez afirmar em nome deles se é que eu posso fazer isso mas é que se tiver alguma coisa errada nesses programas de leilão eu tenho certeza que eles vão corrigir porque como eu falei a nossa formação ela é ultra patriótica então eu não tenho a mínima dúvida em afirmar que se eles mudarem alguma coisa nessas tramitações nessa tramitação de leilões etc vai ser alguma coisa melhor que o Brasil e que a Petrobras isso eu não tenho dúvida nenhuma mas eu não saberia dizer o que é porque isso é claro a equipe econômica do governo vai estudar eles vão ter que levar a hospital ao congresso mas eu fico tranquilo quanto a isso eles não vão fazer nada que prejudique nem a Petrobras nem o Brasil isso aí quanto a isso aí eu estaria bem tranquilo agora esse leilão realmente já vem acontecendo há muitos anos se é o melhor processo ou não eu realmente não saberia dizer não é uma área que eu domine isso aí realmente o pessoal os conselheiros da Petrobras que devem ser nomeados novos e os diretores os novos diretores da Petrobras com uma nova equipe econômica então isso aí acredito ser um estudo bastante aprofundado bastante detalhado mas como eu falei na certeza de que não será ruim para o Brasil eu duvido porque eles tomem qualquer decisão que seja prejudicial ao Brasil ou à própria Petrobras General não somente nós reconhecemos aí a posição das nossas Forças Armadas como vocacionada para a defesa estratégica do nosso país conforme inclusive reza a nossa Constituição como gostaríamos justamente de investir nessa formação que o senhor mesmo admite como ultra patriótica e por isso nós temos muita preocupação com uma situação que percebemos hoje desse processo de desnacionalização da economia brasileira de um processo inclusive de desindustrialização do país e no nosso ponto de vista isso está muito relacionado a essa fortíssima influência de potências estrangeiras aqui no nosso país e particularmente dos Estados Unidos mas ao mesmo tempo observamos que parece que as nossas Forças Armadas tiveram mudanças substantivas nas últimas décadas e a gente observa com muita preocupação uma visão geopolítica que de alguma maneira menospreza essa posição da potência que é os Estados Unidos e do seu domínio sobre o nosso continente o senhor não se preocupa com essa crescente influência dos Estados Unidos no nosso subcontinente e particularmente aqui dentro do Brasil não na verdade não eu por acaso foi coincidência eu estudei um ano na escola de guerra do exército americano eu posso dizer que conheço bem como eles pensam então os americanos eles tem vamos dizer uma influência mundial eles são reconhecidamente a maior potência do mundo hoje isso aí não há mínima dúvida quanto a isso nós temos outras grandes potências como a Rússia como a China alguns países da Europa outros países da Europa mas sem dúvida nenhuma o país hoje que é a potência mundial soberana a gente pode dizer que é os Estados Unidos e os Estados Unidos a política externa deles não é de criar conflitos em áreas que estejam vamos dizer pacificadas vivendo uma democracia plena em que não haja uma ameaça aos interesses americanos então a questão toda do americano é que eles defendem o modo de vida deles então o país que não interfira no modo de vida americano o bem estar deles a gente não precisa ter preocupação de que eles venham querer alguma coisa pela força não é a política deles fazer isso então hoje em dia pelo menos em termos de forças armadas o relacionamento militar nosso com os americanos é excepcional então como disse eu fiz um discurso lá 20 anos atrás e olha o respeito que eles têm pelo Brasil é muito grande isso eu digo na área militar eles têm um respeito por nós muito grande pelo profissionalismo nosso tanto que eles aceitaram e nunca contestaram na ONU que nós mantivéssemos o comando das tropas do Haiti durante toda a missão o que é uma coisa inédita na ONU a ONU sempre troca os comandantes de os comandantes de suas forças de missões internacionais anualmente e trocam de país porque a ONU tem que também atender a vários países então é normal que todo ano o comando das missões da ONU sejam trocadas por países diferentes e no Haiti o respeito pela troca brasileira pelo trabalho que foi feito no Haiti era tão grande que nenhum país do mundo contestava a ONU pelo fato dela manter durante toda a missão um comando exclusivamente brasileiro então esse respeito mútuo que existe entre as forças armadas brasileiras e americanas ele é pacífico nós não temos na área militar eu posso afirmar que não há nenhuma preocupação por relação a possível ingerência americana nós temos cooperações com exercícios militares também tanto do exército como da marinha como da força aérea vários exercícios que o nosso pessoal vai fazer em território americano exercícios que os americanos vêm para cá nós tivemos os porta-aviões americanos aqueles maiores do mundo vindo aqui atracando no Rio de Janeiro fazendo exercícios de cooperação aqui conosco e não há essa preocupação de dizer ah mas eles vão conhecer o nosso militar não eles já conhecem esse tipo de coisa eles não tem que esconder porque eles sabem eles sabem tudo que nós temos isso aí é as informações militares elas correm o mundo afora como nós sabemos basicamente as tecnologias que eles têm e eles procuram mostrar também isso é uma maneira até de fazer dissuasão então eles procuram dizer para o mundo inteiro tudo que eles possuem exatamente para que o mundo tenha medo deles então é uma coisa muito estranha de dizer mas é como acontece a dissuasão acontece assim em termos de América do Sul eles reconhecem o Brasil como uma potência regional e o que eles querem é parceria com o Brasil eles querem sempre que o Brasil ajude a manter a região no clima de paz tanto que o foco maior dos americanos não é a América do Sul o foco deles é o Oriente Médio é aquela região lá da Ásia agora Coreia do Norte etc então sempre foi a preocupação desde Vietnã há alguns anos atrás claro né então o problema o que sempre incomodou os americanos são aquelas outras potências que representam uma ameaça para eles e realmente aqui na América do Sul até pelo acordo que existe na América do Sul de não proliferação de armas nucleares a América do Sul passou a ser um território para eles vamos dizer assim pacificado que não incomoda militarmente então eles não tem preocupação aqui conosco e isso até nos facilita acredito que a nível de governo a gente buscar alguns acordos exatamente porque eles sabem que a nossa região é uma região mais pacífica com relação à corrida armamentista então nós temos a última guerra que aconteceu na América do Sul foi há mais de 150 anos atrás é verdade pequenos probleminhas de fronteira que existem entre um país ou outro isso aí eventualmente acontece mas são coisas que às vezes a própria diplomacia resolve conversa e não há problema nunca precisou uma ingerência americana pela força aqui na América do Sul hoje é claro existe a preocupação com a situação na Venezuela isso inclusive está sendo incentivo aqui no Brasil pela termina de venezuelanos que tem vindo para o território brasileiro mas é uma preocupação entendo assim de que os governos estão acompanhando a situação para que vamos dizer ela não fuja totalmente do controle embora já esteja bastante grave mas como eu falei isso aí agora é a diplomacia que tem que tratar desses assuntos mas realmente na área militar eu posso garantir que não há essa preocupação há uma relação muito boa e eu acredito que pelo que eu conheço do programa do Bolsonaro e do Mourão e que são especialistas na área militar também eles vão procurar levar esse excelente relacionamento que existe entre as forças armadas também para nível de governo eu não tenho dúvida de que isso vai acontecer porque se os Estados Unidos hoje representam a maior potência mundial eu acho que a gente tem que ser mais aliado deles e não inimigo então a gente quer tê-los como amigo e não como inimigo então eu acredito que deve ser uma aproximação sadia sempre defendendo os interesses brasileiros claro mas como eu falei a gente pode fazer acordo só daquilo que nos interessar nunca existiu a ideia nem haverá a ideia de entregar o Brasil a domínio americano e nem eles querem isso eu posso te garantir que eles não querem isso eles querem que realmente o Brasil como potência regional converse bastante aqui com os outros países da América do Sul como sempre aconteceu e exerça essa sua liderança natural na região para manter a região livre de conflitos isso eu diria que é o maior interesse para o americano com relação a essa posição geopolítica do Brasil General esse respeito por nossas forças armadas que o senhor declara que os Estados Unidos possuem em relação às nossas forças armadas não está relacionado justamente a essa relação de subordinação e dependência aos interesses da potência militar para uma perspectiva de independência soberania e desenvolvimento próprio do Brasil isso não lhe preocupa? o que acontece é o seguinte o Brasil se preocupa muito e a área militar também foca nisso aí e não ficar dependente de uma tecnologia única inclusive de material militar falando especificamente na área militar então nós temos vários equipamentos que a gente adquire também com transferência de tecnologia né de Israel da França agora estamos adquirindo aí o caça da Força Aérea vem da Suécia então essa dependência nossa com relação ao poderio militar americano ela já foi pior até quando existia o acordo militar das EUA em que mas o próprio americano começou a repassar para a gente muito material que eles usaram nas guerras na Segunda Guerra Mundial Guerra da Coreia Guerra do Vietnã e que no final eles tinham lá sobrando e que iriam se livrar daquilo mais ou menos o Brasil como estava muito carente de material militar acabou fazendo esse acordo e aceitando foi bom para o Brasil porque nós não tínhamos nada né na Segunda Guerra Mundial se a gente for voltar aí a 1945 o Brasil foi para lá mas usou praticamente todo o equipamento americano e que depois acabou sendo repassado muita coisa para o Brasil então já há algum tempo as forças militares brasileiras vêm se dissociando do equipamento americano nós ainda possuímos muita coisa americana vamos dizer mas a manutenção é nossa a fabricação da munição básica para o seu armamento é nossa a gente não defende deles porque uma coisa que é preocupante é você comprar um armamento em que você fica dependente da munição e tem que comprar fora também então essa é uma preocupação sempre que há uma transação nessa área militar é que a gente possa adquirir o equipamento mas que a gente tenha total domínio da tecnologia dele e do funcionamento dele para não acontecer por exemplo como um país que compra uma aeronave de fora mas não compra o sistema de manutenção os aeronaves começam a dar defeitos e se você não tiver um bom relacionamento com quem lhe vendeu ele simplesmente não te fornece as peças e o equipamento vai ficar todo inútil inutilizado então essa preocupação do Brasil já vem de alguns anos e a gente tenta diversificar os equipamentos mas sempre com a preocupação de trazer a tecnologia e a gente poder manter esse equipamento em funcionamento inclusive com a munição com a fabricação nacional General Eduardo José Barbosa muito obrigado pela sua entrevista ao nosso programa Faixa Livre eu lhe agradeço e lhe desejo um bom dia e um bom trabalho um forte abraço Ok Paulo eu que agradeço a você aos ouvintes da Bandeirantes que nos ouviram nós estamos agora nessa fase de transição estamos inclusive em festa lá no clube porque o nosso presidente o nosso vice-presidente da república são sócios do futebol militar o próprio general Mourão entrou em junho lá como presidente do clube então claro nós estamos em festa a gente com eles aí pela pela grande vitória que eles alcançaram e na certeza de que muitas coisas que seguiam sendo feitas pelo Brasil vão poder ser consertadas e quem sabe a gente vai realmente ter um grande país uma potência regional no no inscrito senso da palavra mesmo como o Brasil merece uma grande nação obrigado a todos vocês eu que lhe agradeço general conversamos aqui com o general eduardo josé barbosa ele é o presidente interino do clube militar um de seus vice-presidentes o presidente do clube militar licenciado é o general Hamilton Mourão que é o vice-presidente eleito na chapa do 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 Jair Bolsonaro Bolsonaro